É proibido filmar e fotografar. Mantenha a sala limpa. Aspeita as normas. 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 Porquê que ele pôs aqui a bola e aqui não tem? Por causa do fundo, como tem massas e não sei o quê e são brancas, destaca deste lado. Estás a ver? Se ele não tivesse o fundo ficava muito branco. Não viste como é que é o tom ali do cardácio? A ideia era ver isso. Eu acho que tem que só aumentar. Baixa lá. Tu vais ver, olha aí, tens tudo grande. Até mesmo ela de ano, biúdo e coisa. E depois estes aqui estão em miniatura. Não, mas não é questão destes. Não sei. Mas pronto, a gente combina isso para depois... É. Vim para o circo uns 5 anos. Fiz muita coisinha. Caí muita vez que atrapou um bom bom. Trabalhar. Eu? Não, eu não faço nada. Manda lá para as pernas. Para fazer os outros. Baixa dos pernas. Baixa dos pernas. Baixa. Não, eu não faço nada mesmo. Já em saia duas raparigas e elas não fizeram o número que não gostaram. Vamos até. Manda lá para os pés. Se eu fosse jovem aí, caraças. Eu devia fazer o dobro daquilo que eu fazia. Eu vou apanhar aqui. Mas então... A vida vai assim. E aí, vai dar uma gariminha. A gariminha. A gariminha. Sim. Sim, eu não posso até chegar aqui. Não, eu posso até chegar aqui. E aí, vai dar uma gariminha. E aí, vai dar uma gariminha. Então... A gente fora do espetáculo, somos nós que fazemos tudo, desde publicidade, viagens, montar, desmontar, tudo, pôr cartazes na rua, fazer publicidade com a carrinha, de resto avaria se algum carro tentamos reparar, mudar um pneu, alguma avaria na eletricidade também tentamos não reparar, normalmente os meus encargos, quem trata sempre de pedir a publicidade, tudo o que fizer falta para as terras onde nós vamos montar, só sempre quem trata disso tudo. Grande êxito! Pergunta quem já viu, vá assistir aos espetáculos do Circo de Alas neste fim de semana. Circo de Alas na Queirasqueira, em frente ao Sessiva Shopping. Todos ao circo! Atenção, senhoras e senhores de Minas e Brindas, em Sessiva, de logo da sua estadia, com o espetáculo Sexta Sábado de Pim, dado grande êxito alcançado pela companhia do Circo de Alas em Sessiva, em frente ao Sessiva Shopping. Circo de Alas em Sessenta, Sexta Sábado de Pim e Espetáculos, em Sessiva Shopping. Tentamos sempre ter ou um ou dois artistas, ou então, quando a família é grande, como é o nosso caso, andarmos só nós, de família. Mas também temos sempre, não podemos pensar sempre no mínimo, também temos que pensar no espetáculo que vamos dar ao público, porque ficamos aqui para apresentar um bom espetáculo. toda a gente que tem vindo aqui, sai satisfeita. Música Música A CIDADE NO BRASIL Eu antigamente, quando era mais novo, sempre tive a par de tudo o que fosse o circo, porque eu via montagens e desmontagens. Agora, para mim, o circo era aquele espetáculo, que a malta vinha aqui, zerria-se, chorava, tinha medo, apanhava várias sensações em um espaço de duas horas, que era o tempo do espetáculo. Vinha aqui para divertir-se. Para mim, quem vai ao circo é lindo e é para divertir. Hoje em dia, já as coisas não são bem assim. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Música Esta é uma espetacular Uma coisa que tem, sabe? A Bboa! A Bboa! 好吧, agora é uma marca 90 John M. A Bboa! Eu sou a Bboa! Seja Bboa! Para os crimes mais perigos do trabalho Desta vez, a lhe dá caminhada sobre a ló e o canto do saco do povo negro na sua cabeça. Não é assim, é assim que dá-me completamente cura. Trabalho bem como o senhor nunca vale. Luiz, vamos lá. Exercícios de promoção. Para mim o circo é pá, é tudo. A gente no circo aprende tudo, faz tudo. O circo, muita gente tem uma ideia diferente do que isto é. O circo, muita gente tem uma ideia diferente do que isto é. A gente no circo é estar em família, estar no meio, o ambiente aqui entre nós é diferente. Temos horários a cumprir também como num trabalho normal, com estudo. Mas é pá, é diferente, temos um convívio totalmente diferente. Totalmente diferente. Brincamos, já é hora do trabalho, fazemos o trabalho correto. Não fica nada para trás, temos vários improvisos, vários meses. Mas o trabalho, ao final, aparece sempre feito. No meio disso tudo, também temos algumas chatizas, como é normal em todo o lado, alguns desentendimentos. Mas o trabalho aparece sempre feito e corre sempre tudo, de ser o melhor. E quando fazemos alguma coisa que nós gostamos, melhor ainda. E quando fazemos uma coisa que nós gostamos, melhor ainda. E quando fazemos uma coisa que nós gostamos, melhor ainda. E quando fazemos uma coisa que nós gostamos, melhor ainda. E quando fazemos uma coisa que nós gostamos, melhor ainda. E quando fazemos uma coisa que nós gostamos, melhor ainda. E quando fazemos uma coisa que nós gostamos, melhor ainda. E quando fazemos uma coisa que nós gostamos, melhor ainda. E quando fazemos uma coisa que nós gostamos, melhor ainda. E quando fazemos uma coisa que nós gostamos, melhor ainda. O que é isso? O que é isso?